Fala aí gente, hoje é dia de react, preços de guitarra nos Estados Unidos de 2024 Um vídeo do Marcos de Rosa, vamos assistir juntos? Então vamos nessa Já dá seu like e já manda aí nos comentários que tipo de aula e conteúdo que você quer aqui Fechou? Ou alguma música pra fazer cover, ou algum comentário Ou algum vídeo pra fazer react Ou... Ou... Aula? Aula, fechou? É nóis Beleza, olha só galera, então a gente tá aqui nos bonitos United States E daí tu acha que eu vou estar aqui nos Estados Unidos e eu não vou fazer esse vídeo aqui Cadê? Eita Acho que não vou fazer esse vídeo, é claro que eu vou fazer Bora, visita no Guitar Center Aqui estamos no Guitar Center de Orlando Vamos entrar aqui porque eu vou fazer uma coisa que tu quer muito que eu faça E tu esqueceu de me pedir, mas tu quer isso O que eu vou fazer? Eu vou te mostrar os preços das guitarras, que é o que tu quer Tô sabendo, sei, te conheço, cara Te conheço, ó Começamos aqui já Nesse esquema de uma Epiphone E a caixinha Epiphone por 250 dólares O kitzinho Starter Kit Cara, vou mostrar preço de pedal também Vamos lá Por que não, né? Vamos ver o preço de tudo Ah, não vou mostrar o preço de tudo que é pedal Mas eu quero mostrar o meu querido Shred Master ali, ó Por 250 dólares Por exemplo, ou seja, tu acha que tudo é barato? Não é não, cara Pedal não é uma coisa muito barata aqui nos Estados Unidos O pedal, convenhamos que... Claro Comparando com a mesma marca no Brasil Mas vamos para as guitarras, que eu sei que é o que tu quer, cara E vamos ver os preços bem de pertinho Vamos ver tudo bonitão Bora lá, gente Então vamos lá Epiphonezinha 600 dólares É caro, mano Estou achando caro Ah, mas é... Ah, cara Epiphonezinha Tipo 335 Ali é outro caso, velho Ai, ai, ai Deixa Como é que eu vou mostrar isso pra ti? Cara, tem muita coisa que tá o preço virado Olha isso, cara 200 dólares Doleta, cara Que massa E uma Squier de 12 cordas, velho Jesus do céu 450 dólares É isso aí O cara paga só pra afinar essa guitarra, velho Cara, olha, outra Squier aqui Uma Squier TL de 200 dólares, velho É doido, cara É doido É doido Claro Aí tá o preço certo, velho É doido É doido Caramba Bora, Marcão Bora, Marcão Bora, Marcão Vai mostrando mais rápido aí, cara Cadê as Fender Cadê as Fender A Sir Que doido, cara Tem opção, né Ó, Fenderzinha 1300 dólares Caramba Fenderzinha na faixa dos mil e pouco, né Fenderzinha na faixa dos mil e pouco, né Ahn Duas semanas trabalhando, você compra uma Fender lá Isso num salarinho pequeno, né Trabalhando com construção e tal Olha aí, o cara quer começar, cara Pega uma Kramer de 200 dólares, cara Que legal Nossa, olha a cor dessa grana aqui, assim de ser mais caro só pela cor, cara É, falei, 600, 550 dólares só pela cor Cara É um Ibane de Gil, mas a cor tá muito legal Ahn Não dá pra ver direito aqui, mas é... Azul Como é que é o nome da cor da cor, que é azul e vermelho ao mesmo tempo? Não dá pra ver Azul Baitolado E seu nome? Furtacor Sparkle Furtacor 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 Galera, tem muita coisa Quer pra ver aqui, Angélica? A guitarra desafinada aí no fundo, hein Olha essa aí, mano, mostra a marca dessa aí, mano Ah, Marcos, por favor, acho que é Gretchen, né? Gente, isso que a gente tá vendo, a fileira de baixo Depois tem a fileira do meio Vamos voltar um pouquinho mais rápido Senão o vídeo vai ter seis dias de duração Será que quanto tempo que demora pra vender o estoque inteiro assim, ó? Se não chegar mais nenhuma guitarra, se tiver só esse estoque desse tamanho Será que quanto tempo demora pra vender? Acenda essa guitarra, mano Cara, ele tem lá em cima também Acho que eu vou precisar traduzir os cursos da comunidade pra galera Porque o povo que toca mal, hein, mano Esses americanos Cê é louco, cê tá ouvindo? Terra desafinada Timbre ruim Técnica ruim Aí ferrou, né? Aí ferrou Credo, cê tá ouvindo isso? Jesus Aí, se tu toca ruim igual esses americanos aí, mano Entra na comunidade, tá? Deixa de ser maluco Tem pouca coisa Mas nada Claro que também, assim, a gente pode sair daqui Me dá uma voltinha aqui E ver mais guitarra aqui É lógico que aqui tem a salinha A salinha de quem tem grana, né? Vamos ver a salinha de quem tem grana Só pra entrar na sala já, né? Sala nossa aí, ó Aqui não tem guitarrinha de mil dólares, não Guitarrinha de mil dólares Cadê, mano? Não consigo ver Aqui a conversa é diferente O que que dá pra ver o preço? Por que que eu tão longe? Gibsonzinha, dois mil dólares Três mil dólares Três mil dólares Três mil dólares Galera, então é o seguinte Vocês vão descobrir o que que eu comprei Mas quando vocês... Marcos, primeira coisa que eu tenho que te falar Parabéns por ter cortado o cabelo Você é brabo Quando vocês verem aqui Em Orlando Na Guitar Center de Orlando Vocês vão falar com o Gi Que o Gi sabe E fala português bem pra caramba Melhor que eu Então esse é o cara que vai atender vocês Tá beleza? É isso aí, galera Até o próximo vídeo Abraço Então galera, essa aí foi a aventura No Guitar Center E... Eu comprei uma coisinha, né? A gente compra brinquedo A gente gosta de brinquedo, né? E você também gosta desse tipo de brinquedo Como é Jackson? Como é que tu não tá na mentoria No mínimo no GDC Hero Mas tu tinha que estar na mentoria, rapaz Tá bom? Dá uma olhada Valeu! O primeiro passo para se tornar um herói da guitarra Clique já no link Vamos ver como tá o link GDC Hero Vamos ver Vou fazer uma propagandinha gratuita aqui pro Marcão Eu falo assim Parece até que eu conheci ele, né? Mas não Conheci ele só de YouTube mesmo Sim, quero me tornar um herói da guitarra Declare guerra contra exercícios Tipo um, dois, três, quatro Chega de começar por acordes básicos Guitarra não é violão Rapaz Ou ainda pior Já de cara vai te fazer tocar escalas Credo! Que tu vai desenvolver a tua musicalidade Vamos tocar guitarra de verdade Até rimou Vamos ver o precinho Quero me tornar um herói da guitarra Oxe! Não tá funcionando? Sério que não tá funcionando? Pô, Marcos Arrumar seu checkout aí, cara Não tá funcionando não, cara Enfim Tamo junto, é só o começo Falou Entra na comunidade Ó Comunidade com o Pedrico, ó